E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo quero te mostrar como ativar os cookies no navegador do seu celular. Vou mostrar no Chrome, que é o navegador mais utilizado, é bem simples e bem rápido. Tô aqui no Chrome, acessei aqui o site Tecnologia, tanto faz o site que você vai estar. Você vai clicar aqui nos três pontinhos e aqui nos três pontinhos ele vai te dar a opção de configurações. Então, a gente vai clicar nessa opção. Aqui em configurações, você vai descer a página até encontrar a opção de configurações do site. Então, eu vou abrir essa opção e deixa eu tirar aqui um pouco desse zoom mais e a gente vai ter aqui a opção de cookies. Tá aqui no começo já. Cooks, permitir, bloquear, bloquear cookies de terceiros e assim vai. Como padrão, ele deixa bloquear cookies de terceiros na navegação anônima, ou seja, na navegação normal fica tudo funcionando, os cookies estão funcionando. Quando você acessa uma navegação anônima, ele desliga os cookies. Você pode colocar a opção permitir cookies e aí ele vai deixar os cookies funcionando em qualquer tipo de navegação. É só isso. Clicou em permitir, já tá ativado, já está funcionando. Beleza? Espero ter ajudado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.